Presta atenção aqui ó, em Governador Valadares, uma mulher denuncia um advogado da cidade que não teria repassado uma indenização já recebida em 2021 da Fundação Renova. É, ixi, ixi, o valor foi para o ressarcimento das pessoas atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão em Mariana em 2015. 25 cidades de Minas Gerais e do Estado do Espírito Santo foram impactadas diretamente pelo desastre. A reportagem está aqui no telão, pode balançar. Éder Felício e Hélio Cássio representam uma mulher que afirma ter sido lesada por um advogado em Governador Valadares no caso das indenizações da Samarco. Os advogados da vítima mostram nos autos documentos que provam desde a formalização do acordo feito entre o então advogado da mulher e a Samarco em outubro de 2021, a expedição do alvará de pagamento em novembro de 2021 e o encerramento do processo em dezembro do mesmo ano. Os valores recebidos, segundo os advogados, não foram repassados à indenizada. E com o desfecho dessa ação, o advogado, diante de uma procuração forte, ele fez acordo com a empresa, uma mineradora em nome da cliente. O acordo foi homologado e ele recebeu o alvará e os valores que foram depositados na conta dele e até então ele não repassou esses valores para a cliente. Éder Felício disse que buscou diversos contatos com o então advogado da vítima, mas sem sucesso. Quanto ao advogado, nós buscamos informações sobre ele na cidade, não conseguimos muitas informações, não sabemos o paradeiro e quanto aos outros órgãos, nós já agendamos com a 43ª sessão aqui em Varadares, com o senhor presidente da Ordem dos Advogados do Brasil e nós vamos levar o fato ao conhecimento dele, porque nós entendemos que o fato dessa natureza não pode acontecer. Estima-se que mais de 400 mil pessoas tenham ingressado com processos indenizatórios nas cerca de 25 cidades atingidas em Minas Gerais e no Espírito Santo pelo desastre da barragem de Fundão, que se rompeu em Mariana em 2015. 19 pessoas morreram e uma continua desaparecida. A Fundação Renova, que representa as mineradoras Samarco, Vale e BHP Billington, Sócias naquela Mineração, divulgou no portal oficial que 13,88 bilhões de reais em ressarcimentos foram pagos até março deste ano. Helio Cássio fala da proporção que o desastre tomou na cidade e da importância de estar atento ao que se assina e a quem se delega poderes. Para dizer para as pessoas, toma cuidado em relação a quando você vai outorgar uma procuração para alguém. Uma procuração é um documento muito importante, em que a pessoa transfere os seus poderes para um terceiro. E as pessoas, às vezes, até na correria, no desespero, acabam assinando um documento sem ler o que lhe está escrito. O presidente do Conselho de Ética e Disciplina da Subsessão da UAB Minas em Governador Valadares, Ronaldo Marinho, explica que a instituição, assim que é ciente das denúncias, age para punir qualquer prática que seja contrária ao exercício da advocacia. Mas todas as vezes que chega para nós, isso é apurado e o advogado é responsabilizado, sim. E em alguns momentos, até dentro do processo administrativo, esse advogado, se ele reteve algum valor do seu cliente, ele é instado a devolver esse valor para o cliente sem prejuízo de qualquer outra medida que seja tomada contra ele. Então, dentro do Conselho de Ética da UAB, isso é muito bem apurado. E esse profissional, sim, ele é responsabilizado por manter a sua ética e a sua conduta, o que nunca deveria ter saído dela. Mesmo porque existe uma lei federal, 8.906, que é a lei que rege a advocacia, é um manual de conduta ética profissional, tem direitos e deveres, naturalmente, mas é também um guia ético, né? Porque ninguém pode sair aí pegando dinheiro de cliente, né? E sair fazendo a bacalhação com dinheiro alheio, né? É, sem contar que alguns dão no pé, né? Alguns dão no pé. Pega o dinheiro do cliente, que é o cliente, às vezes, simples, simples no sentido de que coloca o advogado nesse cabedal de ser uma pessoa supra-assume que a gente não pode acionar ninguém contra ele e aí fica esperando, liga pro advogado, não, ainda não saiu, ainda não saiu. Constantemente eu sou parado na rua, constantemente eu sou parado na rua. Já falei com o pessoal da subsessão da UAB, conheço a diretoria. É, já falei com o presidente, já falei com um tanto de gente, apareceu ali o professor nosso Ronaldo Marinho, que tá na comissão de ética, talvez o fato de ter suscitado a reportagem aqui vai chamar a UAB pra uma questão mais séria em relação a isso, porque se o advogado, ele não é encontrado em lugar nenhum, a UAB tem que tomar uma medida contra ele, publica no edital. Aí, meu amigo, primeira, segunda, terceira, como manda a lei lá, não respondeu, julga ele a revilheta, tem que responder, tem que estar em algum lugar, ué. Como que pega dinheiro dos outros assim e vai embora? Ah, mas é pouco dinheiro. Pouco dinheiro? Pouco dinheiro pra você, né? Todo dinheiro que pertence à terceira pessoa é daquela pessoa. Meu pai me ensinou um centavo que não é meu, não é meu, ué. Simples assim. Mandar um abraço pro Cassim que apareceu ali, advogado fera, e esse moço ali sem cabelo ali, que é meu irmão, né? Éder Felício. É isso aí, Edinho, nós estamos juntos. Vai pra cima mesmo. É. A OAB já falou lá, né, através do professor Ronaldo Marinho, né? Tem a nota aqui da Fundação Renova, é isso? A Fundação Renova informa que são atendidos os requerentes de dano, água, que ingressaram no sistema indenizatório simplificado nos municípios onde as concessionárias locais de serviço público de abastecimento comprovaram interrupção no fornecimento de água à população. Os valores a serem pagos variam conforme o período sem água atestado pelos órgãos oficiais de abastecimento de cada município. Tem direito à indenização por dano, água, os atingidos ainda não indenizados nos municípios onde o sistema indenizatório simplificado permanece aberto para novos requerimentos. A Fundação Renova paga o valor máximo de 10% a título de honorários advocatícios conforme a sentença e não interfere, controla ou fiscaliza a negociação entre cliente e advogado. A explicação da Fundação Renova plausível, né? E essa nota aí não é pra mim não, né? Essa outra aqui? Ah tá, tá no outro assunto. Só mandar os cumprimentos aí, o pessoal tá agradecendo a nossa produção, viu Odessa? Agradece pra mim, por favor, ao Albuquerque Júnior, nosso diretor de jornalismo, a Dani Werneck e ao Arley, sobrinho. Obrigado, viu Arley? Obrigado a vocês aí da produção, porque é um assunto que a gente tem que... Constantemente... Meu telefone é pipoca de mensagem ali. É, só que aí, o que que acontece? A gente fica num drama danado, a gente fala assim, por que você não falou desse assunto, eu não falei? Porque você me manda a denúncia. Aí eu passo pra produção, a produção faz contato com você pra te ouvir, aí você não quer falar? Ah, mas eu não quero aparecer, mas eu não posso falar em seu nome. Posso falar naquilo que eu sou lasado, eu estou só apresentador aqui, eu não posso fazer mais que isso, né? É, então parabéns, quando alguém tem coragem de apresentar diante do microfone da câmera, como fizeram os advogados aqui, e falaram claramente o que que aconteceu, e já avisaram que vão procurar a Comissão de Ética da OAB para as medidas cabíveis. E como disse ali o professor Ronaldo Marinho, que é o presidente da comissão, a OAB vai tomar as medidas dela assim que é apurado, sem prejuízo das demais, quais sejam. Procurar a justiça e processar o próprio advogado. É, na esfera civil, claro. E criminal também, por que não? Por que não? Parabéns aí. Obrigado, equipe.